Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora, vamos aos destaques de hoje. Operação da Polícia Federal apreende cigarros contrabandeados e caça-níqueis. Mais de 20 pessoas foram presas em festa de facção em bairro da capital. Eleições 2020, TV Difusora segue com sabatinas com os candidatos de São Luís e São José de Ribamar e ainda a campanha orienta sobre denúncia de casos de violência contra a mulher em condomínios do Estado. O Jornal da Difusora já está no ar. Uma pessoa foi presa hoje pela Polícia Federal durante a Operação Manduca, que tem o objetivo de combater crimes de contrabando de cigarros na região metropolitana de São Luís. Além da prisão do suspeito, que não teve o nome revelado, foram apreendidos R$ 25 mil em espécie. A gente tinha essas feitas de armazenamento de cigarro, de máquinas de caça-níqueis nos locais e que foram confirmadas com as buscas de hoje. E, na verdade, como eles compravam e revendiam, naturalmente não ia identificar toda a carga. Então, a fase da investigação agora é a gente identificar quanto que eles ganharam com esse negócio, há quanto tempo eles estão praticando isso. E a gente vê o impacto disso, principalmente financeiro, para a gente tentar essa busca da descapitalização, para que essa quadrilha não volte a atuar. E 22 pessoas foram presas na noite de ontem, quando participavam de uma festa em comemoração ao aniversário de uma facção criminosa que atua no bairro Vila Conceição, aqui em São Luís. De acordo com a polícia, as prisões ocorreram após uma denúncia anônima. Os policiais ainda apreenderam no local uma quantidade grande de drogas. Foi necessário a utilização de um micro-ônibus para conduzir os detidos. Ao todo, 14 mulheres e 8 homens foram encaminhados ao plantão central das Cajazeiras. E uma campanha segue orientando síndicos e administradores de condomínios sobre o procedimento em casos de violência contra a mulher. Uma lei aprovada este ano no Estado torna a denúncia obrigatória. Este condomínio, localizado na Ponta da Areia, já aderiu à campanha, que tem o intuito de proteger possíveis vítimas de violência doméstica e familiar. Aqui, por exemplo, o síndico foi orientado sobre como agir em casos como esse. Além dos funcionários do corpo diretivo do condomínio, que inclui o síndico, o subsíndico e o pessoal do administrativo e gerente geral, também os moradores têm a obrigação para denunciar. Durante o período mais crítico da pandemia da Covid-19, muitos casos de violência contra a mulher, principalmente, ocorreram devido ao confinamento, em que as vítimas se viram obrigadas a conviver por mais tempo com os agressores. A campanha Condomínio Responsável Mulheres Seguras visa exatamente impulsionar que esse tipo de ocorrência seja denunciada às autoridades policiais. A CE Mulher elaborou desenvolver uma campanha, que é essa, Condomínio Responsável Mulheres Seguras, exatamente para a divulgação dos termos da lei. Porque essa legislação, ela obriga não só que síndicos e administradores realizem denúncia de violência doméstica no ambiente do condomínio, mas também que elas divulguem esse material na área comum, nas plataformas digitais, nos elevadores. No Maranhão está em vigor, desde julho desse ano, uma lei que estabelece que os condomínios residenciais localizados no Estado do Maranhão, por meio de seus síndicos ou administradores devidamente constituídos, ficam obrigados a encaminhar comunicação à Polícia Civil ou à Brigada Militar, quando houver em suas unidades condominais ou nas áreas comuns, a ocorrência ou indício de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. Quem deixa de comunicar o fato, mesmo depois de tomar conhecimento, poderá também responder criminalmente. Condomínios infratores, até através da legislação estadual, eles podem sofrer pena de multa de R$ 500 a R$ 10 mil, dependendo da infração. A lei prevê ainda que os condomínios deverão colocar nas áreas de uso comum cartazes, placas ou comunicados como meio de divulgar a campanha. Infelizmente, os números ainda são bastante altos e a situação piorou com a pandemia. Agora a gente muda de assunto porque eu quero convidar você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook a deixar o seu comentário, interagir com a gente, dizer de onde acompanha a nossa programação. Fique à vontade. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco você vai ver como foi mais um dia de sabatinas com os candidatos a prefeito de São Luís e São José de Ribamar. A gente volta já. De volta, e você aí ainda não faz parte da comunidade YetGo? Não perca mais tempo e nem as vantagens que a YetGo oferece para seus motoristas e usuários. Para o motorista, 100% do valor das corridas e premiações por meta. Para o usuário, mais economia, conforto, agilidade e sem tarifa dinâmica. A YetGo também conta com toda a segurança para mulheres que se cadastrarem para serem motoristas e você que é taxista também não fique parado no ponto. Você também pode se cadastrar e ser um motorista YetGo. É mais uma forma de aumentar a sua renda. Serviço de qualidade e preço justo é na YetGo. Baixe o aplicativo nas plataformas Play Store e App Store e venha fazer parte da comunidade YetGo. Seja qual for o seu destino, vá de YetGo. Agora a gente fala de eleições em 2020. Briseio, entrevistado de hoje na série de sabatinas do programa Hora D com os candidatos a prefeito de São José de Ribamar, foi Eudes Sampaio, do PTB. Eudes Sampaio e assessores foram recebidos pela direção de jornalismo da TV Difusora. Ele é o atual prefeito de São José de Ribamar, foi eleito como vice na última eleição, há um ano e meio assumiu a prefeitura e agora tenta a reeleição. Na sabatina, a apresentadora do Hora D, Kate Almeida, questionou sobre saúde, abastecimento de água, turismo, mobilidade, educação. Os candidatos respondem também a perguntas feitas pelos eleitores. De um total de 20, eles escolhem 3, sem saber previamente o conteúdo delas. Eudes Sampaio, por exemplo, respondeu sobre transporte, pavimentação e coleta de lixo. Muito importante agradecer à Difusora por essa oportunidade. Nós temos, nesse momento, contato com a população, com o jornalismo da Difusora e tivemos, sim, a oportunidade de mostrar ao povo de São José de Ribamar o que nós temos a oferecer nos próximos quatro anos, enquanto gestores públicos, enquanto servidores públicos. Eudes Sampaio é do PTB, Coligação para a Frente Ribamar, que conta ainda com os partidos Cidadania, Solidariedade, PP e PROS. A sabatina segue até sexta-feira com a participação de todos os candidatos a prefeitos de Ribamar. Isso mesmo, e a sabatina do programa Hora D com os candidatos à prefeitura de São José de Ribamar segue amanhã com o magão do PSOL. E a TV Difusora também segue com as sabatinas com os candidatos à prefeitura aqui de São Luís. O entrevistado de hoje no Bom Dia Maranhão foi Rubem Júnior, do PCdoB. O sabatinado desta terça-feira foi Rubem Júnior, do PCdoB. O candidato, que foi acometido pela Covid-19, iniciou a entrevista falando sobre a sua saúde. Disse está bem e já retomando as atividades de campanha. Eu já estou curado, eu já estou imune, meus exames sorológicos já dão, que eu já posso inclusive estar em atividade de rua, mas por precaução a gente ainda está aguardando um pouco mais. Na sequência, Rubem Júnior disse que pretende modernizar a educação de São Luís, com estrutura de escolas, equipamentos em salas de aula e valorização de professores e servidores da área. O candidato do PCdoB reforçou que vai trabalhar em parceria com o governo do Estado e tocar os projetos que deram certo, já iniciados, pela Prefeitura de São Luís. O que eu quero fazer? Eu quero continuar as boas ações do prefeito Edivaldo e que, portanto, ele vai entregar uma cidade melhor do que ele recebeu. O que vai permitir que o próximo prefeito seja melhor do que ele. O candidato teve a oportunidade de responder as perguntas elaboradas pelo eleitorado de São Luís. Entre os questionamentos, o setor econômico, a geração de emprego e renda. Nós vamos fazer muitos cursos de capacitação para preparar a mão de obra, para recuperar o emprego e quem está trabalhando poder ter um aumento do salário. Ao final, o candidato agradeceu a oportunidade de expor suas propostas de governo, caso seja eleito. É muito importante debates e sabatinos como esse. Os candidatos são muito parecidos e aí a gente tem que saber qual é a diferença de cada um. A gente tem que saber o que cada um já fez pela cidade de São Luís. A gente tem que saber o plano de governo de cada um. A gente não quer ver adversários se agredindo, um falando mal do outro, nada disso. Sabatinas como essa é que mostram como é de fato cada um dos candidatos e isso é que vai permitir o nosso crescimento, a nossa ida no segundo turno e a nossa vitória na eleição de São Luís. O Bom Dia Maranhão na TV Difusora, em cadeia com a Rádio Difusora FM, segue com a série de entrevistas nesta quarta-feira. O sabatinado será estes dias do PSTU. Acompanhe então a agenda dos candidatos à prefeitura aqui da capital para amanhã. O candidato Duarte Júnior do Republicanos pela manhã participa de sessão na Assembleia Legislativa do Maranhão e de Sabatina em um portal local. À tarde ele participa de outra Sabatina em emissora de TV e à noite de live de um jornal aqui de São Luís. Bira do Pindaré do PSB pela manhã participa de Sabatina em emissora local e tem reunião com diretoria do Conselho Regional de Farmácias. À tarde faz caminhada no bairro do São Cristóvão. À noite faz reunião com lideranças religiosas de matriz africana. O candidato Geisael Marques do Rede Sustentabilidade pela manhã participa de ação de campanha na Vila Luizão. À tarde tem reunião com coordenação de campanha e lideranças. E à noite participa de culto na Assembleia de Deus. Hertes Dias do PSTU pela manhã participa de Sabatina no programa Bom Dia Maranhão da TV Difusora. À noite acompanha live com candidata. O candidato Neto Evangelista do Democratas pela manhã visita comerciantes no bairro João de Deus. À tarde grava material de campanha e concede entrevista para a emissora de rádio local. Silvio Antônio do PRTB pela manhã visita bairros na Avenida dos Holandeses. À tarde grava material de campanha e à noite tem reunião com a equipe de campanha. Bom, os demais candidatos não enviaram as agendas até o fechamento desta edição. E hoje o sistema Difusora esteve reunido com representantes dos candidatos a prefeito aqui da capital para definir a ordem de entrevistas e debate no programa de rádio Ponto e Vírgula. Os candidatos também serão sabatinados no Hora D. Oi Hugo, boa noite. Aqui na reunião de hoje participaram os assessores dos candidatos ao cargo de prefeito de São Luís. E aqui foram feitos sorteios e também acertados os detalhes para vários momentos democráticos que vão acontecer nos próximos dias na programação tanto do rádio quanto também da televisão. Vai ter sabatina, sabatinas vão acontecer agora no programa Hora D, apresentado pela jornalista Kate Almeida e vão começar aí no dia 27 e vão seguir uma sequência de acordo com o que foi sorteado. Tem também espaço no rádio, vai ter debate no rádio e nós tivemos uma fala agora há pouco sobre isso com a diretora de jornalismo, Cristiane Moraes. A gente fez hoje o sorteio de uma sabatina no Hora D com todos os candidatos de São Luís e a gente também aproveitou a oportunidade e abriu espaço para que o programa Ponto e Vírgula pudesse apresentar suas propostas de espaço dentro do programa que tem espaço na Difusora FM, que é um pinga-fogo e também a realização de um debate. Hugo, é com você. Obrigado, Andressa. E você aí que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, já deixou o seu comentário, já interagiu com a gente, fique à vontade, faça como o Hudson Pereira, no bairro Liberdade, aqui em São Luís, que foi lá e deixou a participação. Obrigado. O Jornal da Difusora vai para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco, continuam abertas as inscrições dos editais com base na lei Aldir Blanc. A gente volta já. Estamos de volta. E olha, continuam abertas as inscrições de projetos que podem ser selecionados por editais com base na lei Aldir Blanc. A intenção é amenizar os impactos provocados pela pandemia no setor cultural no Estado. No Convento das Mercês, foi montado um balcão Tira Dúvidas, disponibilizando o atendimento na parte da tarde, de uma às seis horas. O local foi preparado para atender artistas e trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Para o Maranhão, foi destinado um montante de 63 milhões de reais dentro da lei. A Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão, a partir de um planejamento de alguns meses, ela desenvolveu alguns mecanismos para distribuir esse recurso que veio do Ministério do Turismo, um recurso do Fundo de Cultura. E hoje nós temos seis editais em andamento. Três deles já tiveram as inscrições encerradas, estão agora em fase de análise documental. Os outros três estão ainda com inscrições abertas. O objetivo, segundo a gestora de ação e difusão cultural no Maranhão, é atender o maior número de profissionais que atuam na área em várias vertentes. Profissionais de literatura, profissionais da música, profissionais da dança, do teatro, das artes cênicas, em geral, do circo. Então nós estivemos, estamos em diálogo com esses profissionais para desenhar esses caminhos. Aqui no Maranhão, o governo do Estado também criou o auxílio emergencial para o setor da cultura. O valor do benefício é de R$ 1.800,00, que será pago em três parcelas de R$ 600,00. É uma forma de amenizar os impactos negativos trazidos para o setor cultural, também por conta da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Isso, e a gente encerra com imagens ao vivo da movimentação na Ponte Bandeira Tribus, aqui em São Luís. Obrigado pela audiência, pela companhia. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.